O dia do adeus da motoca Olha como é que tá o magrão Olha a preocupação dele Acorde Vamos cara Dá tchau pra tua moto Não, tô aceso demais ainda Eu coloquei essa hora pra você perder a 10 horas E você acha cedo a 10 horas? Claro Acordou, olha a cara de tristeza A criança, olha E aí Bom dia Olha, vem pra ela e chora Ai, você vai deixar Saudade, meu irmão Olha que coisinha mais linda Vamos fazer uma Uma dedicatória pra ela aí depois Agora não, acabei de acordar Mas vamos fazer uma declaração Que ela merece Tomando aquele cafezão Aqui, ó, isso aqui é bom, apesar Não é creme que eu vou achar Pra comprar que eu garanto Né, amigo? Ó, mais uma recomendação aí, ó Top Morra, velho É do Murilo mesmo Né, só chata Né, sua chata Pois é galera, como vocês já viram pelo título aí, vocês já devem ter uma ideia do que vai acontecer hoje E é um dia bem triste, porque eu sempre me apego com as motos que eu tenho Sempre me apego com os anos 30, com aquela zaquinha que eu tive, sempre gostei muito e não vai vender aquela tristeza Mas é necessário E essa motinha aqui eu fico mais triste por ser a moto do canal, especialmente por isso O canal cresceu por causa dela, também com 4.500 inscritos já E tem vídeo dela com 62.000 visualizações, tem vídeo com 20, com 30.000 Então ela ajudou bastante a crescer no canal Tá, meu pensamento E outra coisa bem importante Foi essa moto que me ensinou a andar no motocross Até então eu só fazia a Velocross e com ela que eu comecei a dar meus primeiros saltos de verdade Andar certo, não, só loqueando E evoluir muito com ela Reposicionei a câmera aí Então, com certeza essa foi a moto que mais marcou minha trajetória aí no Velocross, no motocross Rodei mais ou menos um ano com ela, foi pouco tempo, mas A gente viveu bastante coisa, rendeu bastante vídeo Rendeu bastante troféu, muitos roll shots E foi uma moto muito top, um motor fantástico A Force Can ajudou a gente na preparação Suspensão pela Martins Parts Então, foi uma moto muito boa Vou ficar com muita saudade dela com certeza Então como essa moto foi muito marcante pra mim Pra vocês também foi, porque tem 30 vlogs no canal já E acho que 25 aí em cima dela Foram muitos vlogs que a gente falou sobre essa moto Então, fiquem aí com uma retrospectiva E os melhores momentos que eu vivi com essa motoca aqui E curta o vídeo aí E aí Vai, Sân, vai Vai, Sân, vai Vai, Sân, vai Vai, Sân, vai Home shot, né, mano? Ah, eu vou home shot, mano. Se inscreva no canal. 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 E aí